Salve galerinha que fala o Elton, e o Joel, hoje a gente vai reagir ao novo song do canal dos 7 minutos, foi lançado o novo pack aí, né, lá dos 7 minutos, já passou um tempo, né, do primeiro pra esse, um tempão, tem dois dias só, tem dois dias que eles lançaram música, bora ver, Eren, Attack on Titan, ao som do Strondo, 7 minutos, que deveria vir pro Maranhão, Imperatriz, fazer o show, cadê, na turnê, cadê, 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 vou te falar, desde já meus parabéns pros meninos aí dos 7, Eu vi lá, acompanhei só pelos stories, tava lindo, tava lindo demais, cara, cara, eu não vou mentir, eu sinto um, assim, eu sei que esse lance de, né, gordinha, invejinha do bem é paia, mas eu sinto a invejinha da galera de São Paulo pra lá, tá ligado? Porque a gente mora distante, cara, não tem esses bagulho, quando eu vejo essas paradas, esses eventos, né, eu vou só acompanhando esses stories, a galera todinha, né, a galera todinha junta, e eu aqui assistindo nos stories, pô, é sacanagem, mas é isso aí, viu? Um dia eu vou, um dia eu vou, segue a gente na roxinha, pelo menos, segue no Instagram, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo, né? Tudo na descrição, viu? Já acabaram todos os ingressos da turma, ah tá, moleque, olha só, é o cara demais, segue a gente na roxinha, segue no Instagram, do vídeo original também, tem legenda não, né? Menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora, e quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo de sair, como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão, que eu tivesse a visão, de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer, é tarde demais, Mas pra eu pedir perdão, e mesmo senão não seria justo, me diga do que vale o perdão, animação louca Na hora, na hora, na hora. Eu não sei se ele não quer Eu não sei se ele não quer Eu sei que não quer Eu sei se ele não quer Então escute bem em casa Sempre desprezei que eu te enchei você Porque você não gosta de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nascer um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então vai levantar daí Esqueceu que veio O que eu faço é que eu vim a sua irmã devorada por cachorro. Rindo e avançando, o mesmo tempo é genou. E sinto muito... Cara, que legal essa hora. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Quando olharem pra cima e verem um titã fundador. Caia, cada uma das muralhas. Que os chefeiros comecem a marchar. Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Até que lá fora, necessita mais vida. Não deixe o que roube em mim a liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo. Ao seu destino. Que isso, cara? Suas e animais dos outros. Se eu me tornei o demônio. Não deixe o que roube em mim a liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo. Ao seu destino. Tá, 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 tá. Isso não está sobre mim e sobre mim também. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Esmagar eles, todos eles, tem um sobre ninguém. Tá, 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 tá. Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo. Tá, 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 tá. E aí Foi isso que ele fez. Um demônio para devolver o ódio para vocês. Guardar esse mal pela porra daí. Não sei que o metal está da hora. Muito bom, cara, a postura Pesoteados até os ossos Eu vou transformar os rios A porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos Por muito cruel Todo fã deseja o meu E nesse julgamento eu sou juiz Eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo E um desaparecimento de todos Pessoas e animais e sonhos Sim, eu me tornei o demônio Não deixo de roubar minha liberdade Eu que encontro a liberdade dos outros E não vou esmagar esse mundo todo Ao seu destino Tata cai, Tata cai Su nossa é sobre mim e sobre mim também Tata cai, Tata cai Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém Tata cai, Tata cai Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Pô, que da hora, mano Pô, eu tava, eu tava A gente fez a edição, parabéns que tava linda Eu tava brisando aqui na Na história de Eita diacho Eu também, cara De Attack on Titan Porque eu tenho um caso de amor e ódio Com o Attack on Titan Incrível, cara Algumas pessoas não gostam do desenrolar Do desenrolo dele, né Eu não assisti até o final Por isso que eu ainda me perco E me pergunto Como essa frase que ele falou Que ele, tipo assim Ele não vai deixar que roubem a liberdade dele Mas ele vai roubar a dos outros Sim, é Tipo assim, mano Não faz sentido É porque ele é o vilão da porra toda Pois é, cara É isso que eu ainda não entendo tão bem É porque eu não assisti, né Porque, tipo assim É uma brisa do caramba Ele que, tipo, arquitetou tudo, né É uma brisa muito louca, cara Serão Eu também demorei na época Porque, assim Eu assisti as duas primeiras temporadas E deu uma pausa na época, né Aí começou a vir uns spoilers E eu ficava assim Caraca, como é que Como funciona esse lance de Passado e presente, tá ligado Porque tem toda essa brisa, tá ligado É verdade Então eu não entendo tão bem ainda, tá, gente Aí eu assisti em live Eu acho que foi a terceira ou é quarta temporada Nem lembro, cara Eu assisti quase toda Aí não terminei em live, cara Não terminei em live Eu assisti nas lives que eu fazia solo Quando o João não estava presente Eu assistia solo, no caso Ataque on Titan, né Mas, cara Pô, muito boa Letra muito boa da música O Lucas arrebentou Começou ali a capela, né Sim Teve uma parada que eu achei muito interessante Que é bem característico do... Do... Do Lucas No final de algumas frases, né Fazer o falsete, né E teve uma hora que eu fiquei Que, assim Na minha cabeça ele ia fazer E em vez do falsete Veio a guitarrinha, tá ligado Completando, tá ligado Eu disse Caraca Ficou legal Ficou da hora, né Ficou muito bom Muito bom Teve uns screen O drive do Lucas É um pouco diferente, né Do que normalmente a gente vê Por exemplo O Enigma Que é uma parada mais suja e tal Sim Ele tem um drive mais diferente Mas, cara Muito bom A postura Uma parada mais agressiva Pra combinar com o personagem, né O instrumental também Bem da hora Diferentão Diferentão do que a gente tá acostumado Mas é muito bom Quando vem ali aquele riff Da guitarra mais pesada e tal Não vem Normalmente na música Tipo Sei lá Que normalmente se destaca mais A guitarra tipo no rock, né Mas aí vem a bateria Vem baixo Vem tudo junto Ali tá só a guitarra Com outras paradas Interessante, cara Ficou muito da hora Nos outros dias Vai vir mais som de Chega aqui no Kiodin Aí, mano Então fica esperto Que a gente vai trazer, tá bom Muito bom O Lucas canta muito, né, cara Dependente aí do 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 Ele tem um alcance vocal muito bom É Tem um drive muito bom Agudo Falsete Faz um Uns melisma também De vez em quando Muito bom Que não foi o caso aqui Nessa música tanto assim, né Porque a A proposta era outra É uma pegada mais agressiva Sensacional, cara Parabéns ao ano da edição também Como o Joel falou aí Que tava muito bonita, cara É como a gente já cansou de falar aqui Pô, é muito repetitivo Você elogiar a edição dos caras Mas tem que elogiar Não pode esquecer de elogiar Parabéns Mas é porque os caras são muito bravos Quando a gente vê elogia A gente já tá elogiando É, é porque os caras são muito zica, cara Não tem como Cara, muito bom o vídeo Se você gostou já sabe Se inscreve no canal Isso aí, mano Ativa o sininho e deixa o like Comenta pra gente reagir Tamo junto, é nóis E tchau, tchau